Música Olá meus amigos no Brasil, estou aqui para convidar vocês para o Puma 10 milhas Atletas de verdade querem superar cada vez mais desafios Quem já deixou os 5 e os 10K para trás está pronto para dar o próximo passo Se você está atrás de performance e inovação, venha correr as 10 milhas São Paulo no dia 24 de julho no Jockey Club Você ainda pode escolher entre as categorias individual em Duplo Acesse o site 10milhas.com.br e faça a sua inscrição Lá você ainda encontra informações e fotos do kit cheio de estilo preparado especialmente para você Participe e descubra por que performance é medida em milhas Come join the phone, train well, see in Brazil Acesse o site www.música.br e faça a sua inscrição